João Jacatinho, aqui está a tua história tal como eu pensava ter dito. Não nos teus livros parecidos que são mentirosos, mas na natureza que nunca mentem. Quem é você? Não sei. Você é o que é para você, de uma só voz. Você marcha com quatro jambes no dia, com dois jambes, à midi e com três jambes no dia. Quem é você? 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 Vem me rejeundir ao Andorra, que é abordado por aquele que sempre corra e nunca marcha. João Jacatinho, disse que eu gostaria de ser originalmente e fazer algo diferente do que o outro. João Jacatinho, disse que eu gostaria de ser originalmente e do que você gostaria de ser originalmente. João Jacatinho, disse que você gostaria de ser originalmente e do que você gostaria de ser originalmente. Para obter o grande poder, vá ao templo. Mas por que você gostaria de ser? A proximidade da entrada principal, você encontrará uma cerveja. na frente dos guardiães. Obre, lá você encontrará um mensagem ao interior. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente já disse que o Senhor diz sempre a verdade e que o outro sempre tem o mal, escolhe a única porta que te conduz à liberdade. Você não tem que fazer uma única pergunta. Então, se pensar bem, porque se você desculpe, o outro porta te condemnará à escuridão. Jean-Jacques disse que o instinto moral me foi falado. A guardar até aqui a pureza de meu coração, suficiente para que eu possa confiar. Isso é, é uma boa pergunta. Compê Arme, segundo seu colega, que é a força que deve nos conduzir à grande poder? Mápetite, lá voici. Mápetite, lá voici. Mápetite, tá bom. JANJA KADEE Os passos e os passos são fechados para a frente. Os passos são fechados para a frente. Os passos são fechados para a frente.